E aí galerinha, sexta-feira o nosso encontro marcado, sextou com a Babi, tudo novo neste novo ano, se liga aí, dicas da semana, entrevistas, EP e clipes, sextou com a Babi, às 16h, transmissão C4TV Web e as parceiras TV Latinidade de Angola e 5º nível Televisión Internacional, agora chegando em toda América Latina, emissora C4TV Web.tv, muito mais interligada com você. E aí galerinha, sexta-feira o nosso encontro marcado, sextou com a Babi, tudo novo neste novo ano, se liga aí, dicas da semana, entrevistas, EP e clipes, sextou com a Babi, às 16h. E aí 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 Obrigado. 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 Graça e paz. Pastores dirigentes, queremos apresentar no pátio de sua igreja o trailer do filme que está em produção. Deus muda decreto, contando a história baseada na rainha Esther. Esse filme tem o intuito de evangelizar. Faça sua confirmação no WhatsApp 2198-841-7338, produtora Alba Santos. Deus muda decreto. E aí, galerinha. Sexta-feira, o nosso encontro marcado. Sextou com a Babi. Tudo novo neste novo ano. Se liga aí. Dicas da semana. Entrevistas, EP e Clipes, sextou com a Babi, às 16 horas. Transmissão, C4 TV Web e as parceiras TV Latinidade de Angola e Quinto Nível Televisão Internacional. Agora, chegando em toda a América Latina. Emissora C4 TV Web.tv. Muito mais Interligada com você. Tentaram me parar na minha estrada. Lutaram para me ver desistir. Tentaram acabar com os meus projetos. Me humilharam para não me ver sorrir. Tentaram obuscar a minha visão. Prepararam forcas para me enforcar. Quiseram arrancar minha esperança. Até os meus sonhos tentaram acabar. Foi Deus quem me escolheu pra ser profeta. Não ligo se alguém me desprezar. Eu estou atravessando o deserto. E do outro lado eu irei chegar. Foi Deus quem me escolheu pra ser profeta. Não ligo se alguém me desprezar. Eu estou atravessando o deserto. E do outro lado eu irei chegar. Não ligo, não ligo, não ligo, não ligo, não ligo. Dê que eu roubo. Eu tenho que filmar essas casas do que gente, o que é isso? Meu Deus do céu! Olha só, gente, que doideira, cara! O povo nunca viu neve na vida, hein? Tudo carioca, só doente, já não vai estar fazendo a gente na neve! Ai, gente, olha só que coisa maneira! A gente só vê esse filme, gente! Babi, Babi Sanders, tantora Babi Sanders jogando bolinha de neve! Nossa, minha babá congelou! Minha babá congelou! Minha babá congelou! Ela tem que escorregar! Me engasguei até! E aí? A Babi tá com o nariz vermelho! Ai! Tá gostosa a neve aí? Ai! O que foi, Babi? Olha a puta! Meu Deus do céu! Meu show aqui! Eu caí, eu estou lá no bolso! Cadê? Meu show aqui! Babi, cobre o nariz! Tá molhado? Eu também também, tá molhado? Não, não é? Calma, calma, calma de tremer! Esse é isso aí, ó! Um pedacinho de neve pra vocês aí, ó! Aí, ó! Cariocas, um pouquinho de neve pra vocês, ó! Que maravilha, ó! Olha só, olha só! Que coisa maravilhosa aí, ó! Toma! Povo que não quer ver o neve, ó! Toma! Desculpa a tremelicação da câmera, mas é que tá muito bonito! Aí, ó! Quem quer um pouquinho de neve de lembrança, só dá pra mostrar! Povo que eu levar não vai chegar aí, não! Ai, congila no mesmo tempo! Alguém te humilhar E te tratarem como um Zé Ninguém O mundo apenas vê a aparência Mas não sabe o valor que você tem Não vê que você tem um potencial Não sabes que tu és filho do rei Um dia aquele que te humilhou Vai pedir perdão Pelo mal que te fez Pelo mal que te humilhar 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 Eu quero conhecer Jesus Pelo mal que te humilhar Isso. A gente vai entrar agora. Tchau. Iremos por aqui? A gente vai por aqui. Beto, não tem saída ali. Não me diga. Não me diga, né? Não me diga, não tem saída ali. Mas você é mais velha. Eu vou te saber se você é mais velha que a gente rir aqui. A graça do negócio é que perdi a desesperada. Vai, vai, vai. Mas você é mais alta. Vai por ali. Volta, volta, volta. Vamos no caminho. Não é por aqui, não. Eu só estou de seguida. Não vou ser que eu. Não vou nem me seguirem. Mas você que queria que a gente não segue a nenhuma. A gente vai por aqui, por aqui. Isso, por onde a gente não está aqui. Ai, eu estou... Vai, até aí. Agora a gente tem que ir. Vamos por aqui, por aqui. Não é por aqui. Dá oito, vai. Dá oito. No, não. Então, eles foram por ali. Agora vamos por ali. É por aqui. Por ali não. A gente já foi por ali. Não, não. gente é só andar pelo cantinho aqui ó o cantinho tem saída a gente tem que estar no cantinho não é que ela saiu olha a dança, eu vou abrir aqui, é muito apertado a família de um Harry Potter não caixa de fogo Babi oi oi ai não oi e oi 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 A gente vai ter que ir por outro lugar de novo. É por aqui, a gente tem que saber se tiver uma entrada aqui, a gente é por aqui. Não tem caminho lá. Não tem caminho, gente? Ah, não, isso não pode ser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, a gente achou, e eu que criei, né, Camila? É o quê? Eu que criei. Como assim? Então vai fazer. A amiga não tá levando. Tá sim. É o shimashon shuné. O shimashon. O shimashon. O shimashon. O shimashon. Olhando para o firmamento eu, me peguei a pensar. O grande amor fez Jesus Cristo na cruz se entregar. Pagou ali o mal do preço. Pagou ali o mal do preço, para nos dar salvação. Sacrifício do cordeiro, sacrifício do cordeiro, gravos nos pés e nas mãos. Estão dizendo por aí que pra você tudo acabou. E que é o fim que tudo terminou. Te julgam, te apontam, dizendo o que tu fez não tem perdão. Eles são desse jeito e não abrem mão. Toma um lugar de juiz e de advogado pra te condenar. Mas hoje estou aqui e quero declarar. Creia que você não está perdido de uma vez. Creia que o meu Deus vai restaurar você, eu sei. Creia que o Senhor pra tudo tem uma saída. E vai mudar de vez a tua vida. Creia que você não está perdido de uma vez. Creia que o meu Deus vai restaurar você, eu sei. Creia que o Senhor pra tudo tem uma saída. E vai mudar de vez a tua vida. Creia que o Senhor pra ti fez não tem perdão. Creia que o Senhor vai restaurar você, eu sei. Pensar a tua vida. Ó acima�ia tem perdão. Jesus, o Nazareno vai passar aqui. É só você acreditar que ele vai passar aqui No cerco Bartimeu foi encontrado A veia do caminho assentado Respirando que Jesus passasse Pra que lhe curasse Ele gritava cada vez mais alto A multidão pedia que ele se calasse Gritava assim, filho de Davi Tenhas compaixão de mim Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça? Ele respondeu Senhor Que meus olhos vejam Meus irmãos Vamos olhar Sobra Jesus Seguir em frente Carregando Nossa cruz Se a estrada É muito longa Tem espinhos Pra pisar Olhando pra ele Sei que não vou Desanimar Não vou desanimar Meus irmãos Vamos olhar Só pra Jesus Seguir em frente Carregando Nossa cruz Se a estrada É muito longa Tem espinhos Pra pisar Olhando pra ele Sei que não vou Desanimar Desanimar Olá povo de Deus Passando aqui Mais uma vez Para deixar Mais um vídeo Para vocês Se vocês ainda não São inscritos No nosso canal Vão fazendo aí A inscrição Deixando o seu like E ativando o sininho Para não perder Nenhuma Das notificações Do canal Vamos Para mais um Corinho Creio eu Que Deus Vai falar Com você Nesta hora Vai visitar O seu lar Neste momento Uma coisa Estou sentindo Aqui Agora Que Deus Está Neste lugar Neste lugar Uma coisa Estou sentindo Aqui Agora Que Deus Está Neste Lugar Deus Está Neste Lugar Neste Lugar Deus Está Neste Lugar Neste Lugar O Espírito Santo Nos revela Que Deus Está Neste Lugar E aí Galerinha Sexta-feira O nosso encontro Marcado Sextou Com a Babi Tudo novo Neste novo ano Se liga aí Dicas da semana Entrevistas EP Clipes Sextou Com a Babi As 16h Transmissão C4 TV Web E as parceiras TV Latinidade De Angola E 5º Nível Televisión Internacional Agora Chegando em Toda América Latina Emissora C4 TV Web Muito mais Interligada Com você Se liga aí Pouco de Deus Nesta canção Vem 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 comigo Jacó Segurou O anjo Segurou O anjo E não deixou Subir Já está Disponível Nas plataformas Digitais Os EP Clipes Da talentosa Cantora Babi Agenda aberta Zap 21 96706 8606 E 98220 2777 O agendamento Sempre antecipados CDs E apresentações Aceitamos Cartões Cantoras e bandas Venha divulgar Seu trabalho De louvores Musicais Deseja ser entrevistado Ou entrevistada No programa Sabadão Da Babi E divulgar Seu EP Clipe Venha Abençoar O programa Da Babi Informações Com a produção Whatsapp Whatsapp 98220 2777 Programa Sabadão Da Babi É só convidar Aceitamos Todos os cartões De créditos E parcelamos Venha Abençoar Programa Sabadão Da Babi Transmissão C4 TV Web E as parceiras Semana Entrevistas EP Clipes Sextou Com a Babi As Dias